A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Música Música I get up and a pig through my curtain To see what was really happening I realized it by me that was coming Same time I run to the kitchen If you see me on a pipierin' I just catch myself this Christmas morning If you see them boy, they're farangin' They soundin' like jubay mornin' If you see them boy, they're farangin' They soundin' like jubay mornin' I hear you 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.